As batidas do coração se confundem com as da quinta sinfonia. O sangue pulsa conforme a intensidade do som criado por Beethoven. Não há no mundo quem não conheça pelo menos uma parte dessa obra e quem não tenha sentido a vibração causada no corpo por essas notas pelo menos uma vez na vida. Este é o poder da música clássica, da melodia que transcende os ouvidos, que não perece, que resiste a modismos e é universal. Recentemente na Finlândia os neurologistas chegaram à conclusão que a música clássica, que é a música para o eu das pessoas, ao contrário da música popular que é mais para o corpo, mais para a dança, eles chegaram à conclusão que a música clássica ajuda na dor e inclusive regiões do cérebro onde houve um AVC, um acidente vascular, ela tem recuperação melhor. Isso eu estou falando cientificamente. A força, a profundidade e a grandiosidade da música erudita foi apresentada à comunidade santiaguense pelo Clube de Música Amigos de Beethoven durante o concerto especial no auditório do Colégio Cristóvão Pereira. A ideia do clube, quando ele foi formado, lá em 1980, justamente foi para trazer essa parte cultural da música erudita para dentro de Santiago e região. Então, essa modalidade surgiu no clube justamente para não ficar restrito aos integrantes do clube e a gente poder mostrar para toda a população santiaguense justamente a música erudita. Seis músicos, entre pianistas, violinista, flautista, barítono e violonista, estrelaram o espetáculo que teve duração de quase duas horas. As músicas de grandes compositores como Mozart, Handel e Chopin emocionaram a platéia. Eu achei maravilhoso, emocionante, não tem palavras. É sempre um deleite para a alma, porque a música erudita, a música clássica, ela toca a alma. Então, a gente ter a oportunidade de assistir um espetáculo como esse é sempre muito refigorante, satisfatório mesmo. Platão dizia que a música era o remédio da alma e os cientistas comprovaram que o filósofo estava certo. Ela produz mudanças profundas no organismo, auxilia no tratamento de doenças, melhora a concentração e proporciona às gestantes uma gravidez mais saudável. Pesquisas comprovaram ainda que até as plantas e as moléculas da água reagem positivamente ao som da música clássica. Diante de todos esses benefícios, apenas uma certeza. Não só os músicos que se apresentaram aqui hoje são amigos de Beethoven. Beethoven foi mesmo um grande camarada da humanidade. A CIDADE NO BRASIL